Sem goleiro, o goleiro tinha feito a defesa e o gol estava bom. Mas pelos efeitos práticos de quem está procurando recuperação para se classificar Libertadores da América, não é bom resultado. A sua leitura é a leitura antes do jogo, o Grêmio tinha que ganhar. Esse jogo, a atuação do Grêmio foi horrorosa e a pontuação também... Meneghete, é comovente a tentativa do Filipão de encontrar uma solução para o problema de criatividade no meio campo. Ele já tentou o Rodriguinho, o Juliano, o Luan, tentou o Alan Ruiz em determinado momento depois de existir, botou o Eric ontem. Gente, no sábado, ele está tentando de tudo, de tudo. O Alan Ruiz entrou no segundo tempo de novo e melhorou o Grêmio. Mas o Grêmio chegou ao seu teto na temporada porque a armação do time não funcionou. Sem essa benevolência toda, né? O Filipão faz isso também para dar um claro recado para a torcida e para a direção. Olha, é o que eu tenho. Eu não tenho grupo e não tenho jogadores qualificados, então eu vou botar o que tem aí. Eu não posso fazer a mesma cobrança para um time que não encontra um articulador do que um time que tem o Alex, o D'Alessandro e o Arangues. Não, não, mas tem que cobrar. A minha cobrança ao Grêmio é menor. Tem setores, né? Tem que cobrar porque é o seguinte, tem que cobrar título. Para ser campeão, o Grêmio não tem time. Não, não, não. O Grêmio chegou ao seu limite a hora. O Grêmio é um time que cria muito pouco, não articula. O Grêmio não tem qualidade nem para a G4. Desculpa, gente. Eu discordo totalmente de vocês. Se as contratações feitas pelo Grêmio durante a Copa do Mundo tivessem dado a resposta, não que o Grêmio esperava, que nós esperávamos, o Juliano e o Fernandinho, o Grêmio estariam brigando pelo time. Não era suficiente. Era suficiente. Olha o G4 hoje, tá? Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter e São Paulo. O Grêmio toma menos gols que todos eles. Também. Por causa do goleiro, mas em fase... O México, o sistema defensivo, então, já está melhor. Não, 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 não. Não está melhor, não. Isso aí é uma palavra que tem um goleiro acima da média. Exatamente. E que a defesa vaza e ele perde. Está bem, mas o goleiro joga no Grêmio, né? Não, está bom, mas a defesa é subjetiva, né? O Grêmio defensivamente é melhor que todos os outros que estão na frente dele e na frente não funciona. O que o Chico Garcia está colocando é a mais pura verdade. O Corinthians, o Fluminense, o G4, todos são melhores que o Grêmio. Defensivamente todos são piores que o Grêmio. Não, o Grêmio tem um goleiro, cara. O goleiro tem um goleiro. O goleiro joga no Grêmio. Isso é bom, né? Mas não pode considerar o goleiro, Daniel. Não, não, mas a defesa vaza e o goleiro salva. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou dizer aqui que o Grêmio é um time com uma boa presença defensiva. Se não é, a zaga do Grêmio está furando. O goleiro é o melhor. Eu vou chegar... O Marcelo Brunho fez duas, três, mas claro, ele foi para a seleção por isso. A bola está parando nele. Ele está fazendo muita defesa porque a zaga está vazando. Os times ganham títulos por terem goleiros excepcionais. Mas o Grêmio só tem o goleiro e só tem o centro avançado. Não é assim. O Jeromel é um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro. Me desculpe. Eu cheguei a seguinte conclusão, infelizmente. Porque eu já disse aqui que nós estamos disputando o Ruralito Nacional. É a verdade. Quem vai chegar na frente. Eu acho que temos chance de um ir para a Libertadores. Tá, mas aí eu vou dizer o que vai acontecer. E é só o Inter. O campeonato do Grêmio é tirar o Inter da Libertadores. É isso aí. Não, tá bem. Eu também... Gente, eu também acho... E é esse o campeonato. Infelizmente, é esse o nosso... Eu também acho que o Grêmio não chega a Libertadores por ter atingido o seu teto. Mas os motivos de ter atingido o teto é que eu discordo de vocês. É que são muito maiores do que tu acha. Eu acho que o problema foi a criatividade no meio campo. Eu acho que esse é crônico. Porque o jogador contratado para resolver o problema teve problemas em adaptação. Ah, mas eu acho prematuro se apostar que o Grêmio está fora da Libertadores. O Grêmio está embolado. Está 2 pontos do Inter, 2 pontos do São Paulo, que é um gol a menos. Os PNC estão subindo muito. Estão jogando melhor. Outro ponto, tá. Quem está na frente do Grêmio hoje é melhor que o Grêmio. É, bem melhor. O Atlético Mineiro é melhor que o Grêmio. O Corinthians é melhor que o Grêmio. São Paulo é melhor que o Grêmio. O Inter tem um... Até o Fluminense com toda a instabilidade. Só discordamos dos motivos de serem melhores que o Grêmio. Essa é a discordância que eu tenho de vocês. Eu acho que o problema do Grêmio é pontual. Se tu me disser o seguinte, se o Juliano tivesse dado certo em um primeiro momento, e o Fernandinho também, o Grêmio chegaria, é claro que chegaria. Chegaria hoje é 4. Porque o Grêmio foi o que fez as melhores contratações nesse período de Copa do Mundo. Tá bem. Só que a realidade hoje é outra coisa, tá. O Filipão deu chance para o Alain Ruiz. Aí o Alain Ruiz não vai jogar a próxima. Sim, porque tomou um cartão amarelo por reclamação. Tá, mas ele não tem chance. Tem a chance. O time melhor, ele pode se firmar. O Alain Ruiz entra bem. Mas quando ele teve a chance de começar, ele era um jogador desligado, desinteressado, indolente. Não podemos criticar o Filipão por não ter tentado resolver a situação com as soluções que ele tem no grupo. Ele tentou, né? Tudo. Tentou. Tudo que era possível ele tentou. Mas também acho que é para dar um recado de que ele não tinha um grupo tão qualificado como o Valdácio, por exemplo, achava. Mas esse recado, o recado de que ele quer reforço, ele já deu, inclusive, verbalmente. Essa letra ele já passou nas coisas. Agora tem outro detalhe. Sobre as contratações, as melhores contratações da temporada, Juliano e Fernandinho. Primeiro, o Fernandinho foi contratado para uma vaga que o Grêmio já tinha. O Grêmio já tinha o Dudu. Ele joga na mesma função do Dudu. Segundo, o Juliano foi contratado com um articulador que ele não é. Não, desculpa, eu discordo. Eu também. Eu acho que o Juliano... Duas belas contratações. Mas a necessidade era outra. Eu discordo. Eu acho que o Juliano, em condições físicas e clínicas, o Juliano é um jogador para resolver esse problema do Grêmio. Terceiro homem. Ele pode... O Juliano tem que jogar com outro cara na frente. É que tu está pensando no cara com a mãozinha na cintura esperando a bola no meio do campo. Pode ser outro meia. Não tem as volantes e só o Juliano. Mas o Juliano pode ser esse cara. O Juliano tem qualidade técnica para fazer isso. Mas ele precisa ser acessurado. Eu acho que esse jogador joga no São Lourenço. Acho que esse jogador é o Romagnoli. O Romagnoli, é. Espera o Mundial. Eu tenho jogador para o Grêmio para resolver esse problema. O problema é de em janeiro do ano que vem, de cara, na pré-temporada. Está resolvido o problema do Grêmio. O jogador se chama Valdívia do Palmeiras. Já tiraram o Barcos de lá? Tirem o Valdívia também. Esse cara resolve os problemas do Grêmio. Não é. O Valdívia administra? Administra? Esse é o meia que o Grêmio precisa. O Valdívia dá mais problema do que solução. Administra. Eu acho que ele tem qualidade. Mas eu acho que... O Dato, o jogador tem problemas sérios. Mas ele joga bola mesmo. Não, eu também acho. Esse jogador entra o Palmeiras com essa nhaca de time. E o alerta do Curitiba aí. Fazer uma força para que ele... Está encerrando a carreira. Já tomou a decisão dele. Eu sei que ele está encerrando a carreira. Mas espera aí, Chico. Não, Ribeiro, ele tem muito bom para jogar. Tem. Também acho. Tem ele, Zé Roberto, vai fazer um master no Grêmio. Não dá, né? E aí? Ah, então você prefere o jovem de 20 anos ruim? Não, eu prefiro um cara competitivo. Que está difícil de achar. O Alex não dá para desprezar. Jogou com o Filipão na seleção. Jogou com o Palmeiras, com o Cruzeiro. E o Valdívia é o contrário. O Valdívia brigou com o Filipão, né? É. O grande problema é esse parâmetro aí. Esse é o parâmetro. Não dá para tentar fazer um Alex? É que o Alex, assim, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais. Todo jogo ele manifesta um último jogo que ele está... Ele está se despedindo a temporada inteira. Eu acho que seria... Olha, esse jogador é o seguinte, ó. Um gás novo, hein? A temporada dele, o começo da temporada, eu não gostei do Alex. Chegou em determinados momentos. Ele cabeceia, o chute, ele briga, ele arma. Ele é um belo jogador, só que ele, em determinados momentos da trajetória do Curitiba, dos jogos que eu vi, ele se constituiu num problema. Porque ele ficou parado. É, ele já... E não saía mais nada. Às vezes ele tenha ultrapassado a linha do... Então, você aí tenta que o... Está jogando, aí nem sei mais se está jogando o nosso ídolo argentino, do Boca, o... Iquielmo. Iquielmo. Iquielmo joga. Argentino, Júnior. Não, não, mas jogador caiu muito. Argentino, Júnior. O jogador caiu muito de qualidade. O Alex, eu vi jogar sábado. Esse eu vi jogar e jogou muito sábado, gente. Jogou muito. Jogou muito. Roberto. Daniel Zandonai. A defesa continua sólida, só que ninguém prende a bola na frente. O Fernando. Falta equilíbrio ao time do Grêmio. Começa com três volantes e acaba com três centroavantes. O Renan Vitória. Melhorou no segundo tempo, quando tivemos o meio armador, que foi o Alain Ruiz. E o Daniel. O Grêmio jogou para o gasto. Quem quer classificar para o G4, tem que ganhar de quem está no Z4. Vamos a central. Band do esporte. Alô, Gonçalo Cirne Lima. O holandês Louis Van Gaal gerou polêmica mais uma vez. Meneghete clássico ontem entre Chelsea e Manchester United. O Chelsea, líder do campeonato inglês, venciu o Manchester em Manchester até os 49 do segundo tempo. O holandês Van Persen empatou o jogo para a equipe do Van Gaal e tirou a camisa na comemoração. Levou o cartão amarelo. O treinador disse que ele foi infantil e que não deve repetir esse ato. Muito bem. Logo depois de os anos da bola, você segue com a programação da Band. Um pouquinho mais tarde, tem o Brasil Urgente e depois 10 para 7, o Band Cidade. Alô, Cláudio Andrade. Exatamente, Meneghete. Boa tarde. Boa tarde, Rio Grande do Sul. E entre os destaques de hoje, a gente vai ter as imagens aí da visita do novo governador eleito do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, a sede do grupo Bandeirante, de comunicação durante esta manhã. O novo governador falou dos planos e de como pretende, então, governar o Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos. A gente vai ter também a cobertura completa das eleições que aconteceram, que terminaram neste domingo com toda a equipe da Bandeirantes. E também o aniversário da nossa vovó da rádio Bandeirantes, querida vovó que está completando 80 anos e que tem muita história para contar. Então, 5 horas Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7, Band Cidade. Eu espero você, Meneghete. É, Cláudio, o Baldás tem uns amigos, fico tweetando com ele, outro dia um mandou um Twitter para ele, concorrência, brincando assim, né? Hoje ficaram lá sentados, né? Ficaram ali sentados, me deu esperando o governador que escolheu a Bandeirantes para a sua primeira entrevista, a sua primeira visita. Ficaram lá, os que dizem que não concordam, ficam lá sentadinhos esperando. E ouvindo a Bandeirantes, ouvindo a Bandeirantes. Seguindo a gente volta, tem eleição do Internacional, tem candidatura sendo lançada hoje e muito mais para você. Até já. O Inter tem tido dificuldades contra as equipes da parte de cima da tabela e o vice de futebol Marcelo Medeiros falou sobre isso no último sábado. Vamos acompanhar. Com o nosso adversário local, nós conseguimos a vitória no confronto direto. E quando você tem um êxito numa rivalidade local com o clube que também está disputando esse G4, esse é um dado que tem que ser considerado. Nós tivemos jogos importantes, tivemos bons desempenhos, nós fizemos um bom jogo contra São Paulo aqui, nós fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro, desculpe, contra o Corinthians. E o nível da competição é alto. Ganhar e perder faz parte do futebol. Mas não é só essa análise que tem que ser feita. Nós estamos hoje na terceira colocação, voltamos ao G4. Da mesma maneira que eles nos venceram, nós temos condições de vencer essas equipes no próximo confronto. Todo jogo vale três pontos, mas é que no caso do adversário direto, pela briga do G4, o jogo acaba valendo seis. Porque tu faz os três pontos e evita que o adversário faça. E o Inter, em que pese o Marcelo tenha feito a lembrança da vitória local sobre o Grêmio, três pontos, e é adversário do G4. O Inter tem ido mal contra essas equipes. Essa é a diferença. Esse é o balizador que faz do Inter um time que não conseguiu se efetivar como um postulante ao título em nenhum momento. Porque quando pegou os adversários diretos, não venceu. É por isso que eu discordo do telespectador que participou há pouco, dizendo que o importante, o time, para chegar a um objetivo, ele tem que ganhar dos pequenos. Não. Ele tem que ganhar dos pequenos por uma obrigação. Ele é obrigado a ganhar dos pequenos, mas ele tem que pontuar contra os grandes. É que a frustração é muito grande. No caso, tem ganhado dos grandes também. A grande campanha do Cruzeiro, ela se reflete justamente nisso. O Internacional não ganha de quem está acima dele. O Corinthians só está aí porque o Corinthians é o... eles chamam lá de Robin Hood, né? Porque ele tira dos ricos e ele perde para os pequenos, mas ele ganha dos grandes. Ele ganhou de todos ali. Dentro do nosso ruralito nacional, o Inter vai decidir se concorda ao G4 do Grenal também. Porque vai ser a referência de poder disputar o G4. Não, eu acho que o Grenal mata um dos dois na possibilidade também, o Gerdadores. Não, mas gente, peraí. O Tafra pode ganhar os outros jogos e perder o Grenal e o Grêmio pode, daqui a pouco, perder o Grenal e ganhar outros jogos e vai ganhar o Gerdadores. Eu acho que a trajetória da dupla Grenal não é essa. O Inter vai ter imensas dificuldades contra o Santos na Vila Belmiro. Não, Ribeiro, vocês estão pegando emocional. Com o Santos, hoje o oitavo, vai com o time forte, o Santos é envolvido em uma cena final. Eu sei disso. O Copa do Brasil tem que levar esse gol do Grenal da Vila Belmiro. Não, para aí só um pouquinho, Ribeiro. Tu não pode desconsiderar algo que de repente vai acontecer. O Santos deve ir enfraquecido para esse jogo. Isso vai acontecer. Então a estatística já perde força. O Internacional tem mostrado, jogando assim, contra esses times aí, que realmente é muito forte. Mas a estatística...